Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desde já peço a vocês para que se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário. Hoje eu decidi fazer uma música de João Carrero chamada Faça o que quiser de mim. Espero que vocês gostem e vamos de moda boa. Amém. Seja bem-vindos a nossa separação, cheguei à conclusão que o seu coração é o melhor lugar. Todo esse tempo ausente eu pensei na gente, pra seguir em frente eu tenho que mudar. Me perdi, te perdi, mas dá pra voltar. Faça o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. Eu me jogo nesse apartamento, pego e arrebento essa solidão. Faça o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. Eu me jogo nesse apartamento, pego e arrebento essa solidão. Eu te juro, meu futuro tá nas suas mãos. Faça o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. Eu me jogo nesse apartamento, pego e arrebento essa solidão. Faça o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. Eu me jogo nesse apartamento, pego e arrebento essa solidão. Eu te juro, meu futuro tá nas suas mãos. Aí pessoal, espero que vocês gostem. Deixe seu comentário, deixe seu like e até a próxima se Deus quiser. Tchau.